e coloca aquela tudo de tala ali no festinha zika monstro chegou já vem dar uma força no bagulho eu tô aqui no toque do bagulho inspeição de moleque você achou ali ficou uma bosta colocou as bbs da hora foi o d2 senhor não quero mais o salve salve rapaziada mais um vídeo pesado em autão de hoje aqui na frente da casa do do pai do cláudio ney a ninjeira o cretino aí ó não me deram a roda perdi a roda vendi a roda e agora entrando uma treta aqui porque eu comprei as rodas dele e ele tinha comprado as rodas de um outro mano só que o mano deu para trás nas rodas e agora ele quer dar para trás das minhas rodas mas não o bagulho já era tá cheiroso hein bicho beleza o bagulho é tudo nosso mano é tudo que nem a roda do escorte vai pro festão mas é tudo nosso não rolo a roda tá em Foz do Iguaçu aí lá se o cara mandar ele falou que a polícia vai prender mano e eu já comprei ele faz tempo entendeu que ele vai buscar mano mano mil e cem quilômetros vamos buscar é seis setecentos reais só de combustível foram pedais então é isso que é que quebra né então é isso aí pronto estamos nessa treta aí mas não vai desenrolar o bagulho vamos lá ver essas rodas o bagulho é tudo nosso aqui ó chegamos no ricão entra aí mano vem não filmei a melzinha melzinha aqui é de casa né melzinha aqui chegam aqui pesado no ricão aí ó o mestre o monstro tomou um pouquinho é um suave valeu valeu vem buscar as rodas do patro trocar as rodas lá do bagulho é o que vamos pegar levar as rodas aí aí para com isso saber o da rifa não aparece né e esse bom pregado aqui é o do é o do brai esse aí e quer baixar mais ainda é é legal aqui em cor é vamos levar essas horas aqui que vai lá para o escortão em vai caber aqui não vai ficar aqui marco lógico que cabe mano olha aqui o tanto que tem ó só aí partiu vamos buscar as novas rodas do festão claudinho tá triste porque vendeu o bagulho e o cara deu mica as outras aí suspensão então partiu as rodas já estão aí ó as rodas do escorte aí ó quis comprar a taluda acabou com as tala 5 no bagulho cortou vai ficar pronto vou derreter esses pedra vai vai acabar com meus pneus chegamos galera no turbo a o que a performance pesado ao ph monstro é pegar a sua vida não é só um vazamento para tirar velho pegar o motor ali onde tá ali a placa tá tampada era só uma nossa você vai gastar dinheiro não vai não Esse vai gastar dinheiro, ó, vocês tá ligado que eu tinha um Peugeot, graças a Deus eu vendi, ele foi embora, mas o meu, vocês zoavam, mas o bagulho não dava dor de cabeça, eu fiquei seis anos com o bagulho, agora você tem que respeitar, em 2016 eu nunca tive problema no motor do bagulho, é, sempre mandei, só vendeu porque pegou fogo, não, eu vendi porque, porque tinha muito carro em casa e era um carro que eu não tava usando, então mandei embora. Vamos ver o escartão e ver minhas rodas, arrependeu de vender as rodas pra mim, ó, vamos lá mostrar, o bagulho, vamos ver esse cofre aqui, ó, isso aí vem, pesado, afê, ó, vai dar um trampo tirar essas rodas daqui, hein, tá apertado aqui, mano, o carro tá sem bateria, não ergue, E aí, vai dar trampo, não vai nada, mano, não, só colocar a bateria no lugar, então, espessãozinha top, vamos tirar o bagulho, eu vim trocar as rodas, já? É, eu vou levar essas embora, né, é minha, ele se arrependeu de ter vendido. Mas se colocar o macaco aqui, ó, se colocar o macaco aqui, pegar, e levantar ele, ele levanta as duas rodas. Ah, levanta, suspensão, aí ele vem de troca. Suspeição de moleque. Vamos ver já pra vocês aí. Hora boa, os caras nem convidam pra almoçar. Aqui quem convidou, quem vem ao meu filho de fora, vem pagar a marmita. Não, eu tô indo embora. É, eu vim pagar a marmita. É, falou. Toma uma coca aqui, tá uma verdadeira graça. Vamos, vamos tomar uma coca. Olha o novo bebê do papai. Ai, meus bebê. Você é louco, hein? Festão aí vem como? Daquele jeito. E o escortão, vamos ver como ficou? Ficou chique? Olha o escortão, cê é maluco, casou com o bagulho. Gostei, mano. Fala aí, Jake. Ficou top. Aí, ó. E se eu fosse eu não tirava essas rodas, não, mano. A cara dele não gostou, não. Olha o bagulho embaixo, cê é maluco. Craude. E eu fosse eu deixava assim, mano. O bagulho ficou pesado. Ficou, não? Pesadelo. Fala aí, Edu. O que cê achou ali? Ficou uma bosta. Ó, o Edu é a voz da sinceridade, então... É, pediu minha opinião, mano. O que cê achou, Liz? Ficou parecendo uma carriola de vida. Ficou top, mano. O que cê vai fazer com o carro do Claudinho agora? Borrachão. Derreteu os pneus. Do Marcão. Os pneus é meu, não vai derreter nada. Aqui dentro não é seu. Aqui dentro é meu? Aqui dentro não é seu. Aqui dentro nós vamos derreter lá fora, fazer um risco no chão. Ah, então tá bom. Repare seu arame. A hora que tiver pronto o carro eu venho aqui. Não, mas o Claudinho vai atrás de umas rodas já pra... Ah, mas carro pra derreter não farta, tem uns par. Ah, então tá bom. Não ser nos meus pneus, tá bom. Não, ser os pneus... Não. E outro carro. Zica monstro? Chegou já veio dar uma força no bagulho. Claudinho pediu pra levar uma, mas eu vou... Não, o Pajaca leva o bagulho. Respeita, fi. Respeita. Aí, ó. Tá... Ó, gorando eu aqui pra não ficar com as rodas, cruzão. Agora não vai caber não. Eu acho que vai caber, fi. Não vai caber pra fora. Não, vai ficar da hora. É assim mesmo. E o camber? E o camber? Ele não conta com o camber. Agora mete o camber. Mete o camber. Nossa, roubo, hein? É. Eu acho que cabe, fi. O bagulho vai ficar pesado. Isso aí é louco. Ó o negócio, ó. Deslita, ó. Mano, essas rodas é bonita demais, véi. Ó. Ó, olha isso. Olha isso, olha isso de borda, ó. Ó, ave maria do céu. Vai ficar top, hein, no Fiestoso, hein? Nossa senhora. Suspensão já tá instalada aqui, ó. Ai, dá pra ver? Mano. Aí, Marcão. O bagulho fica pesado. Não vê a hora, né? Não, você é louco. Eu sonho no dia que eu tô aqui no toque do bagulho, fi. No arrasante. Ó. Que roda bonita, hein? Você é louco? Pergunta pro Ricão lá, sai quando, vai. Vai filmando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oi, ah. Show. Chama, chama. Põe aí, põe aí. Chama no câmbio. Ó. Você é louco o contraste do vermelho. Ah, fi. Nossa, o vermelho vai ficar louco, hein? Ui. Agora, você coloca aquilo tudo de tala ali no Fiestinha? Porra, até mais, fi. Suave? Suave pra nós, né? Então, vamos ver, ó. Estamos desafiando o Ricão aqui. Porque esse aqui tá falando que não cabe, ó. É que ele quer de volta, né? É que ele quer de volta. Aí, ó. Se você quiser trazer um adobo, vai colocar. Pode chorar, fi, que o Ricão falou que coloca. Coloca, de boa, suave. É, tamo indo embora agora. Deixei as rodas no Ricão aqui. O empresário aqui tá vendendo seus últimos... Fechou, já. Fechou, aí, ó. O cara é milionário, né? Só faz negócio de sucesso, só. Tem que ver que roda eu vou comprar aí agora. Segura aí, segura aí. Alguém tem aquelas BBS Chrome Gold? Ô, quem colocou umas BBS da hora, falou... D2, você viu, Nuno? Ah, não quero mais BBS. Fala lá, não sei. É isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui pesado. Não esquece de deixar o like aí no bagulho, fi. É só você clicar aqui embaixo, né? Mete o tapa. Se inscreve no canal. Mete o tapa no bagulho. Segue nas redes sociais, tudo aqui embaixo. Instagram, pá. E é nóis. Demorou? Curtiu, né? O festão vai vir como? Pesado, você é louco. É nóis. Você é louco.